Vamos fazer o seguinte, vamos falar agora a respeito do caso de violência que aconteceu na zona leste de Teresina. Um policial, um homem vestido com a roupa da polícia, foi alvo da ação de bandidos. Deixa eu falar com o Tiago Mello, ele tem uns detalhes pra nós. Tiago, ficou uma dúvida. A polícia sabe se tem relação entre o fato dele usar a farda e o crime, Tiago Mello? Boa tarde pra você. Olá, Joelson. Boa tarde novamente a você e a todos que nos assistem. Pois é, a própria polícia militar foi acionada ontem à noite por volta das 10 horas com pessoas dando conta que se tratava de um policial militar baleado lá no bairro Cidade Jardim, que fica ali na região do Pedra Mole. Chegando lá, o corpo, a vítima não estava mais, na verdade foi socorrida, ainda com vida, para a unidade de pronto atendimento do satélite. E aí ficou aquela dúvida, trata-se ou não de um policial militar, já que essa vítima, ela exibia na rede social uma fotografia em que estava com uma camiseta branca com o brasão da polícia militar do Piauí. E essa camiseta, ela faz parte realmente do fardamento do policial militar quando está utilizando aquela farda verde. A camiseta branca fica por baixo da chamada gandola, que é aquele fardamento externo que todos nós vemos quando estamos olhando um policial militar em serviço. Nós conversamos com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, Jacques Galvão, acerca dessa ocorrência, vamos ouvir o que ele diz. A informação que temos é que a vítima foi chegando no local, nesse bar localizado na Cidade Jardim, quando ele foi alvejado por três disparos de arma de fogo. Seguimos até o local, mas ainda em deslocamento, tivemos a informação que ele foi socorrido por populares e levado para a UPA do satélite. E de lá foi encaminhado para o HUT. As últimas informações que temos, do último boletim agora de 7 da manhã, é que ele teria passado por procedimento cirúrgico e está em estado gravíssimo. Ele não é policial e ele faz uso dessa camisa de forma indevida, porque utilizar material militar é um crime. Então ele fez esse uso, a gente não sabe por que, as investigações agora vão esclarecer, mas ele realmente estava com essa camisa, mas ele não faz parte da nossa corporação. Pela maneira como ocorreu, as características da ocorrência, elas parecem muito com prestação de conta. Foi realmente uma tentativa de execução. E normalmente, nesses casos, há envolvimento com delitos, com crimes, né? Ou droga, ou qualquer outro tipo de crime. Bom, e aí após levantamentos mais aprofundados, a polícia divulgou que a vítima, o nome é Marcos Rafael Alves de Menezes, ele tem 35 anos, levou 3 tiros, de acordo com o Hospital de Urgências de Teresina, o estado de saúde dele, no momento, é considerado estável, após passar por cirurgia. E nós apuramos também que o Marcos possui antecedentes criminais, no ano de 2015, ele foi preso em flagrante, pelo assassinato de um homem que atuava como chefe de segurança de um clube aqui no bairro São João, na zona leste de Teresina, chamado Ivan Silva Araújo. À época, o Marcos foi preso por esse crime, mas ganhou liberdade menos de 30 dias depois, segundo os registros aos quais a equipe do Jornal do Piauí teve acesso. Joelson.